O primeiro passo é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, e não se lembra Tá tudo bem, mas eu sou o que eu te digo Então, show! Pega na cintura da menina E vai mexendo, e vai mexendo Meu amor, se você voltar pra mim Eu não vou nunca mais agir assim Vou fazer tudo o que quiser, meu bem E te amar, como nunca amei ninguém Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça magoar você As vezes a gente não percebe e erra sem saber O que é que custa pelo menos tentar entender Primeiro passo é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra Tá tudo bem, mas eu sou o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo, porque mereço Pagar por tudo que eu fiz errado Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça magoar você As vezes a gente não percebe e erra sem saber O que é que custa pelo menos tentar entender Primeiro passo é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra Tá tudo bem, mas eu sou o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo, porque mereço Pagar por tudo que eu fiz errado Primeiro passo é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra Tá tudo bem, mas eu sou o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo, porque mereço Pagar por tudo que eu fiz errado Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Primeiro passo